Bom, direto para o Rio de Janeiro, ou ele está na sede da Polícia Federal, ou está na Polícia Civil, como hoje. Mais uma grande operação em andamento no Rio de Janeiro. Que operação é essa? Rodrigo Viga. É, meu caro Tirago, hoje aqui é a divisão de homicídios da Polícia Civil, Operação Tânatos, né, que visa prender pessoas ligadas ao chamado e famoso escritório do crime. Um grupo de policiais, ex-policiais, que cometem crime sob encomenda, né, sob encomenda, aqui no Rio de Janeiro. Um crime chega a custar 50, 100 mil reais, de acordo com investigações da Polícia do Rio de Janeiro. Dois irmãos, que fazem parte desse grupo de assassinos de aluguel, foram presos agora há pouco pela Polícia do Rio de Janeiro. e outros dois ex-policiais militares, que fariam parte desse escritório do crime, estão sendo procurados pela Polícia Fluminense. Meu caro Tiago, indiretamente, esse escritório do crime, ele pode ter algum tipo de relação com o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Adela Anderson Gomes, em março de 2018. Por que que eu digo isso? Porque, segundo as investigações da Polícia, esse escritório do crime cometeu, no mesmo dia do assassinato da Marielle Franco, um outro crime, sob encomenda, aqui na Barra da Tijuca, com o objetivo de tentar desviar o foco da polícia daquele crime, daquele assassinato, envolvendo Marielle e o motorista dela. Inclusive, duas pessoas já foram presas por esse crime que ainda não foi desvendado, Tiago. É. O Viga, mudando de assunto, quais são os novos problemas envolvendo o Rio no acordo de recuperação fiscal? Dificuldades? Você fica imaginando aquela figura do governador do Rio, como um equilibrista, equilibrando pratos. Ele tem problemas na alerje, no parlamento, tem problemas com as compras para a pandemia de 2019, as contas de 2019 não foram aprovadas, foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e vive tendo que prestar contas com o governo federal, com esse conselho que monitora o acordo de recuperação fiscal com o governo do Rio de Janeiro, entre o governo do Rio de Janeiro e o governo federal. Até amanhã, o Rio de Janeiro tem que viabilizar em mais 30 milhões de reais, porque a economia que tinha que ser feita, de 60 milhões, ainda não foi feita. Esse acordo vence agora no mês de setembro. O Rio de Janeiro, a duras penas, tenta cumprir os pré-requisitos e ainda tenta reformar o acordo, mas disso também dependeria uma boa relação com o governo federal. A gente sabe que o governador Wilson Witzel andou se desgastando muito com o presidente Bolsonaro ao longo dessa pandemia, não é, Tiago? É verdade. Agora, Viga, em relação ao coronavírus, o Rio vive um processo avançado de reabertura econômica. Em relação às escolas, já tem data para aulas presenciais aí no Rio? Olha, Tiago, está uma discussão danada, né, porque os estabelecimentos de ensino até cogitam essa possibilidade, os particulares. O prefeito Marcelo Crivella queria reabrir agora a partir do dia 10 de julho, mas o sindicato dos professores diz que não, que é temerário, que é arriscado e usa dados da UFRJ e da Fiocruz para fundamentar essa posição. E agora há pouco saiu no decreto do prefeito Marcelo Crivella, um decreto no Diário Oficial do município, dizendo que as escolas públicas, e privadas, ficam fechadas pelo menos até 3 de agosto. Mas reuniões estão acontecendo. O difícil vai ser adaptar as escolas ao novo normal, porque, entre outras exigências feitas pelo prefeito Marcelo Crivella para a reabertura das escolas, é uma distância entre alunos dentro da sala de aula de 2 metros. E hoje essa distância é muito menor, né, meu caro Tiago? É verdade. Ô, Viga, aqui em São Paulo, o Hospital de Campanha do Pacaembu já foi fechado, encerraram as atividades. E aí no Rio tem hospital de campanha que não foi nem entregue ainda. Para quando vai ser? Depois da pandemia? É, rapaz, é promessa política, né? Meu caro Tiago, dois meses hoje. Hoje estamos completando dois meses sem entrega de cinco dos sete hospitais de campanha prometidos pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Todos deveriam estar prontos em 30 de abril. Só foram entregues dois, ambos com atraso. Do Maracanã, no mês de maio, e o de São Gonçalo, na região metropolitana, na semana retrasada. Ainda faltam outros cinco. Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu do Fluminense, Casimiro de Abril, Nova Friburgo, mais para o interior do Rio de Janeiro, e na região de Serra, e Campos, no norte do estado. A última equipe que deixou a Secretaria de Saúde, chegou a recomendar para não entregar, porque não valeria a pena. O problema é que a conta é salgada e já começou a ser paga. Os hospitais de campanha, os sete, custaram mais de 800 milhões de reais e desse montante já foram desembolsados cerca de 250 milhões de reais. Deixar a obra pela metade também é prejuízo, né Tiago?